E aí, gente, tudo bem? Sou o professor Renato Oliveira e junto com o professor Marcão somos os fundadores do Matemática para Passar e do Método MPP. Nesse vídeo para o Enem, eu vou te mostrar todos os segredos da prova do Enem 2019. Ah, impossível, Renato, é possível, por quê? O Método MPP, que é o método que nós desenvolvemos, é um método eficaz e ele funciona, como é o caso do nosso aluno Tarcísio. Olha só, agradeço imensamente ao professor Renato e ao professor Marcão. Nunca tive dificuldade em matemática no colégio, mas quando se trata de concurso público, só derrota. Obtive minha primeira aprovação com a ajuda do MPP. A história é mudando. Foi aprovado no SAP e com o conteúdo, o resumo das aulas que assisti aqui, também foi aprovado no vestibular da UERJ, que é a Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Assim que tomar posse, o churrascão está garantido. Tive o grande prazer de conhecer o tio Renato. Realmente, nós nos conhecemos no mercado, falou comigo. Se você me vira aí pela rua, fala comigo, eu tenho o maior prazer. A gente vai tirar foto, como eu tirei com o Tarcísio. Ótima pessoa. Agora só falta conhecer o tio Marcão. Gente, aqui é de verdade. Quatro meses que passei desempregado. A melhor coisa que fiz foi ter comprado o curso. Obrigado, Renato. Obrigado, Marcão. Obrigado, equipe MPP. Rumo Petrobras, vamos que vamos. Tarcísio Tobias de Souza. Tarcísio, um grande abraço. E esse é mais um caso de sucesso MPP. Maravilhoso. Mais um caso de sucesso MPP. Simbora começar. Mas antes, minhas redes sociais estão aqui, ó. Meu Instagram é prof.renatooliveira. Esse é o meu Instagram. E minha página no Facebook é prof.renatooliveira. A minha página. Então, troca o like, siga de volta. Se você não tá inscrito aqui no nosso canal, aqui, ó. Matemática pra passar. Inscreva-se. E simbora. Outra coisa importante, galera. Eu preciso que você deixe aí. É uma estreia esse vídeo. A estreia tem o bate-papo ao vivo. Deixa aí nos comentários qual o assunto da próxima aula. Essa aula vai ser uma aula com 10 exercícios. A próxima aula vai ser teórica. E eu preciso que você deixe o assunto para... Deixa eu apagar aqui. O assunto para o Enem. Tá legal? Eu preciso que você deixe aí pra mim qual o assunto da próxima aula. Ok? Qual o assunto da próxima aula pro Enem, né? Vai ser uma aula teórica onde eu vou mostrar pra vocês o método MPP aplicado no assunto mais votado. Ok? Então, conto com vocês, tá? Ó, Marcão. A hashtag do Marcão qual é? Marcão. Marcão. 10k. 10 mil seguidores. Simbora. E a página do Marcão é Marcão. Então, simbora lá. E vamos começar. Vamos começar aqui. A primeira coisa do método MPP é você sublinhar o que é importante. Então, simbora. Ó, cientistas brasileiros verificaram que uma determinada colônia de bactérias triplica a cada meia hora. Então, essa colônia de bactérias, ela triplica a cada meia hora. Uma amostra de 10 mil bactérias por mililitro foi colocada em um tubo de saia. Então, esse é o início. E após um tempo X, verificou-se que o total era 2,43 vezes 10 elevado a 6 bactérias por mililitro. Qual é o valor de X? Meu Deus, Renato! Como é que eu vou fazer isso? Ele quer o tempo em hora, né? Então, primeiro eu tenho que achar a equação que dá a bactéria em função de X. A equação da bactéria em função de X é 10 mil, que é 10 elevado a 4. Eu já vou botar porque aqui tem 10 elevado a 6. Vezes, triplica a cada meia hora, 3 elevado a 2X. Tudo bem? Ó, cá. A cada meia hora eu vou botar 2X. X é meia hora, 2X ali. A hora, né? X em hora vai ser sempre 2X. Vou ter que multiplicar por 2. Ué, Renato, por que tem que multiplicar por 2? Porque a hora, então, vai ser sempre o dobro. Ó, cá. Agora, galera, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que igualar, ó. Eu vou pegar 10 elevado a 4 vezes 3 elevado a 2X igual a 2,43 vezes 10 elevado a 6. Pronto. E agora eu vou resolver a parte de... A partezinha de quê? A parte da matemática. Acabou. 10 elevado a 4 está multiplicando. Vai para lá dividindo. Aí vai ficar como a minha brincadeira? Vai ficar, ó. 3 elevado a 2X igual a 2,43... Opa, deixa eu apagar aqui, não ficou legal. Igual a 2,43, tá? Vezes 10 elevado a 6 sobre 10 elevado a 4, porque ele vai para lá dividindo. Agora, pessoal, como é que eu faço isso daí? Ó, 10 elevado a 6 sobre 10 elevado a 4. Você repete a base e subtrai os expoentes. Então, vai ficar 3 elevado a 2X igual a 2,43 vezes 10 ao quadrado. Por quê, Renato? Vem aqui para o cantinho da maldade, ó. Se você está fazendo 10 elevado a 6 sobre 10 elevado a 4, pessoal, como é que você faz isso daí? Você repete a primeira e subtrai os expoentes, ó. 6 menos 4. 6 menos 4 dá 2. Então, isso fica 10 elevado a 2, por isso. Tudo bem? E aí, 10 elevado a 2 é 100. 3 elevado a 2X igual a 2,43 vezes 100, né? E aí, 2,43 vezes 100, galera, isso dá 243, ok? Por quê? Esses dois zeros aqui, galera... Deixa eu botar de amarelo, porque eu gosto de amarelo. Esses dois zeros aqui, eles vão empurrar a vírgula duas casas para frente, vai sumir. Aí, agora, tem que fatorar. Se você fatorar 243, galera, vai dar 3 elevado a 5. Mas, Renato, como é que fatora? Aqui, ó, no cantinho. 243, fatorando por 3, 81. Por 3, 27. Por 3, 9. Por 3, 3. Por 3, 1. Ou seja, isso é 1, 2, 3, 4, 5. 3 elevado a 5, é isso. Tudo bem? Então, você tem 3 elevado a 5 aí. Agora, bases iguais, expoentes iguais, né? Então, eu fico com 2X igual a 5, show? 2X igual a 5. Daí, X é 5, dividido por 2, que dá 2,5. Show de bola? Maravilha. 2,5 são 2 horas e... Aqui não saiu. Perdão. 2 horas e 30 minutos. Não saiu ali o 30 minutos, mas são 2 horas e 30 minutos. Ok? Qual é o meu gabarito? Letra B de bola. Então, o 2X ali é porque a cada meia hora, para você chegar na hora, vai ter que dobrar. Correto? Show? Maravilha. Triplica a cada meia hora e uma hora vai dobrar, né? Correto? O tempo ali vai dobrar. Show? Maravilha, maravilha. Vamos para a próxima. Próxima questão. Durante as competições olímpicas, um jogador de basquete lançou a bola para o alto em direção à sexta. A trajetória descrita pela bola pode ser representada por uma curva chamada parábola. Oh, coisa linda. Que pode ser representada pela expressão. Aqui está a expressão. H, ou a menos 2X ao quadrado mais 8X. Onde H, vamos sublinhar, é a altura. E X é a distância percorrida. A partir das informações, encontre o valor da altura máxima. Galera, isso daí é batido, né? A questão que te dá uma função de segundo grau e pede máxima, máxima, mínimo, mínima, é para achar o Y do vértice ou o X do vértice, ok? Nesse caso, nós vamos ter que achar o Y, porque a altura é H. E o H aqui, galera, ele está no lugar do Y. Só que existe a fórmula do Y do vértice. Qual é a fórmula do Y do vértice? É menos delta por 4A. Eu prefiro fazer, quando vai dar aqui, achando o X do vértice primeiro, porque é tudo um par ordenado. Então, quando eu acho o X do vértice, depois é só substituir na função. Geralmente, a conta fica melhor. Vamos lá. X do vértice é menos B sobre 2A. Então, vem cá. Primeira coisa, quem é o A aqui, galera? O A é quem está com a letra ao quadrado. Então, o A é menos 2. E o B é quem está sozinho, abandonado. Então, o B é 8. Então, se bora. X do vértice é menos B sobre 2A. Vai ficar menos 8 sobre 2 vezes o A, que é menos 2. Então, o X do vértice vai ser menos 8 sobre menos 4. Menos com menos é mais. O X do vértice é 2. Beleza. Ah, não tem 2. Que bom, porque não é resposta. Agora, para eu encontrar o Y do vértice, que é quem eu quero, basta eu pegar o 2 e substituir nesse X e nesse X. Olha que lindo. Menos 2 vezes 2 ao quadrado, mais 8 vezes 2. Vai dar a resposta. Coisa linda. Primeira potência. Menos 2 vezes 4, mais 8 vezes 2, que dá 16. Menos 8, mais 16, que dá 8. Está aí a minha resposta linda. Então, essa é a altura máxima atingida pela bola. Letra C, 8. Show de bola? Maravilha aí. Promete que não vai esquecer. Questãozinha manjada. A gente não pode errar isso daí, ok? Vamos para a próxima. E tem texto grande. Galera, questões do Enem, né? Questão do Enem que tem texto e tal. O que a gente fala? Vai direto para a pergunta, para o que o cara quer. Aí você vai vir para cá, não tem. A pergunta está aqui no final. Então, vamos para o final. Após T meses da aplicação do teste inicial, a pontuação de um indivíduo no novo teste caiu para 70 pontos. Assim, é correto concluir que esse novo texto ocorreu T meses após o primeiro... Novo texto? Novo teste, né? Aqui deve ser teste, né? Mas, enfim. Após o primeiro mês, com o T igual, aí eu vou ter que procurar no texto qual era essa ideia. Psicólogos educacionais podem utilizar modelos matemáticos para investigar questões relacionadas à memória e retenção da informação. Suponha que o indivíduo tenha feito um teste que depois de T meses, legal, está aparecendo, e sem rever o assunto do teste, ele tenha feito um novo teste, equivalente ao que havia feito anteriormente. Modelo matemático que descreve situação de normalidade na memória do indivíduo é, opa, legal, Y igual 82 menos 12, log de T mais 1 lá dentro, né? Sendo Y a quantidade de pontos feitos por eles no instante T. Aí, ó, ele diz que caiu 70, caiu para 70, ou seja, o Y é 70. Então, você vai ter que pegar essa equação e botar igual a 70. Então, deixa eu passar aqui, que aqui tem espaço, mas para a gente resolver, para fazer a nossa diversão aqui. Bora? Como é que é a função? É Y igual, deixa eu voltar, 82 menos 12, deixa eu voltar, log de T mais 1, não é isso, deixa eu ver se está, Y, 82 menos 12, log de T mais 1. O que a gente vai ter que fazer? Vai ter que botar o Y igual a 70, é isso que a gente vai ter que fazer, pegar o Y e colocar ele igual a 70. Vamos fazer isso e vamos resolver. onde tem a Y é 70, vai ficar 70 igual a 82 menos 12, log de T mais 1, ok? Ó, 82 está somando, vai para lá diminuindo, aí vai ficar, vou devagarzinho para você entender, tá bom? Então, 70 menos 82 igual a menos 12, log de T mais 1, ok? Tudo a cair, 12, log de T mais 1, ok? Agora, 70 menos 82 dá menos 12, igual a menos 12, log de T mais 1. Então, menos 12 está multiplicando, passa para lá, dividindo. Então, a brincadeira vai ficar devagarzinho para você entender, menos 12 sobre menos 12 igual a log de T mais 1, coisa linda. Menos 12 com menos 12 dá 1, igual a log de T mais 1. Ai, meu Deus, o que é que eu faço agora, galera? Todo, todo, todo logaritmo que você não está vendo a base, ela é 10. E como é que eu resolvo o logaritmo? Eu vou elevar esse cara a esse e igualar ao outro. Ou seja, você vai ficar com T mais 1 igual a 10 elevado a 1. Repete, eleva e iguala. 10 elevado a 1 é 10. 1 está somando, vai para lá, diminuindo. 10 menos 1 dá, 9. Está aí meu gabarito, letra E, de eu vou passar no Enem 2019 com o método MPP. Show de bola? Está aí meu gabaritinho, letra E. Coisa linda, né? Questão linda, maravilhosa. Eu gosto dessas questões de log. Vamos lá. 4. É um recipiente de cilindro que possui raio da base medindo 4 centímetros. E a altura, raio, 4 centímetros. E a altura medindo 20 centímetros. O segundo recipiente tem a forma de um cone. E as medidas do raio, sua base, sua altura, são iguais, coisa linda, às medidas do recipiente de cilindro. Qual é a razão entre o volume do cilindro e o volume do cone? Ele quer a razão do volume do cilindro para o volume do cone. Ok? Então vamos lá. Eu vou separar aqui o cilindro e o cone. Vou botar o cilindro. Não vou desenhar, óbvio. Não preciso. O cilindro. Ok? Não dá para fazer muito rápido, eu vou te falar. Cilindro. Ok? Como é que é o cilindro, pessoal? O cilindro é... Ele tem raio igual a 4. E a altura, H, né? Igual a 20 centímetros. Centímetros. Já o cone, galera. Já o cone, meu povo. Já o nosso querido e saudoso cone. Ele também tem raio igual a 4 centímetros. E a altura igual a 20 centímetros. Pessoal, ele está pedindo a razão do quê? Vamos lá fazer a divisória. Está pedindo a razão do volume do cilindro. Para o volume do cone. Galera, vou até chamar aqui. Vou até voltar para vocês. Pessoal, deixa na tua mente, tá? Sempre. O volume dos sólidos geométricos são a área da base vezes a altura. Se tiver biquinho, 1 divide por 3, tá? Aí, se tu sabe disso, tu faz rapidinho. Olha para cá. Volume do cilindro, galera. Você pode até calcular. É πr²h. Então, vai ficar 4². Quem gosta? Vezes a altura, que é 20. Vezes π. Volume do cone. É πr²h sobre 3. Então, vai ficar 4². Vezes 20. Vezes π sobre 3. Opa! Aqui nem precisa fazer a conta. Repete a primeira. E multiplica pelo inverso da segunda. Opa! Calma aí, né? Agora, aqui a gente corta. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Vezes 3 sobre 4² vezes 20 vezes π. Ok? Aqui vai embora. Quanto dá meu resultado? Meu resultado dá 3. Qual é o meu gabarito? Letra C. Ok? Matei aí. Tu fez a conta e tal. Agora, se você já está nesse macete do biquinho, Você vai ver, ó. Vai ser como é igual o volume do cilindro sobre o volume do cone vai ser igual ao do cilindro, Só que dividido por 3. Tu fazia uma linha a questão. Cortei o volume do cilindro com o volume do cilindro. Fica 1 vezes 3. Repetindo, ó. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Isso daí dá quanto? Isso daí dá 3. Tá aí. Ó cá. Tudo bem? Beleza, beleza, beleza. Zero trauma aí. Zero trauma. Então, simbora lá. Fazer a próxima. Ó. Próxima questão. O que é que ela diz? O valor do lado de um quadrado inscrito num retângulo. Num triângulo retângulo, conforme o esboço mostrado é. Ele quer o valor do lado ali. Ai, meu Deus. Como é que eu vou fazer? Ai, Jesus. Como eu vou fazer isso? Vamos fazer? Vamos lá, então. Aqui. Como você vai fazer isso, galera? Primeira coisa. Você tem que se ligar aqui, ó. Tá vendo esse ângulo aqui, ó. Um traço? Ele é igual a esse de um traço. Tá vendo esse ângulo aqui com dois traços? Vou botar colorido, né? Dá pra botar colorido. Dá pra botar colorido. Vamos lá. O ângulo de um traço. Igual o de um traço. Tá roxinho do outro lado. Esse ângulo roxo é igual a esse ângulo roxo. Ok? E aqui, eu tenho um ângulo de 90 graus. Esses triângulos, eles são todos semelhantes. Por que eles são todos semelhantes? Porque ele tem um ângulo de 90 e dois ângulos iguais. Tá vendo? Esse pequeno aqui, ó. Que eu vou botar. Ele é semelhante ao grandão. Que é semelhante a esse, que é semelhante àquele. Tá? Deixa eu apagar só esse desenho que eu fiz pra te mostrar. Daí, galera. O que eu vou fazer aqui, pessoal? O que eu vou fazer nessa brincadeira aqui? Se liga. Aqui, pessoal. É roxo. Aqui também é roxo. Por que, ó. O vermelho e o roxo de 90. Eles são semelhantes? Vermelho, de 90 e o roxo. Aqui, ó. O roxo, o 90. Ali só pode ser o de vermelho. É o mesmo ângulo. E aí, acabou. Tem a semelhança desses triângulos. Aqui é lado. Aqui é lado. O que eu vou fazer? Lembra de uma coisa. Semelhança de triângulos não é posição. E sim, oposição ao ângulo. Ó. Quem tá de frente pra esse vermelho aqui? Vamos montar a proporção. É o L. Ele vai estar no outro. Quem tá de frente ao de vermelho? O 2. É sempre... Lembra disso. É sempre oposição, não é posição. Assim como, que é igual... Quem tá oposto ao roxo aqui, ó. Deixa eu botar até diferente. Quem tá oposto ao roxo aqui? Comecei com esse. Tem que até o final com esse. Em cima. É o 8. Ele vai estar... Pra quem tá oposto ao roxo aqui, galera. O L. Coisa linda. 8 sobre L. Agora eu faço o quê? Multiplico. Cruzado e vou ser feliz. L vezes L. L é o quadrado. 2 vezes 8 dá 16. Ok? Potência. Vai pro outro lado. Raiz. Então, L é igual a raiz quadrada de 16. Logo, L vale 4. Tá aí. Qual é a minha resposta? Letra D de dado. Vale 4. Maravilha. Questão maravilhosa. Show de bola. Fiz tranquilo. Sem me estressar. Maravilha? Vamos pra próxima. Próxima questão. A questão manjada. Vire, mexe, cai. Vamos aprender. Na figura, os vértices de um triângulo eclátero de 4 centímetros são centros de 3 círculos que se tangenciam mutuamente, determinando a região achurada. De preto no interior do triângulo. Qual é a medida da área dessa região? Meu Deus. Galera, repara uma coisa. Pra você chegar nessa região achurada, você vai ter que pegar a área desse triângulo. Vai pegar esse triângulo. A área da achurada, eu vou botar aqui, a área achurada, vai ser a área daquele triângulo eclátero menos a área de um semicírculo. O R, Renato. Por que menos a área de um semicírculo? Porque pensa aqui comigo. Eu vou botar de amarelo aqui. Se eu vou botar de verde, melhor. Vou botar de verde. Se você pegar, cada pedacinho desse, aqui, não vou nem botar de verde agora, vale, esse ângulo vale 60 graus. Esse ângulo aqui vale 60 graus. E esse ângulo aqui também vale 60 graus. Ou seja, quando você juntar esses três, vai dar 180. E todos eles têm o mesmo raio, que é isso aqui. O raio é isso aqui. Todos eles têm o mesmo raio, tá vendo? É 2. Então, por isso que eu tenho um semicírculo, porque vai formar um semicírculo, ok? Quando tu juntar. E aí tu acha a área achurada. Vamos achar primeiro a área do triângulo, meu povo. Como é que é a área do triângulo equilátero? É o lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Essa é a área do triângulo equilátero. Lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Show de bola? Como é que vai ficar essa brincadeira? Vamos lá. A área do triângulo. Vem comigo. A área do triângulo. O lado ao quadrado. Qual é o lado? O lado é 4, hein? 4 ao quadrado. Vezes a raiz de 3, isso tudo divididos por 4, tudo bem? Aí, 4 ao quadrado. Vou até botar assim para ficar mais fácil. 4 vezes 4, sobre raiz de 3 sobre 4, porque tem o 4 embaixo, né? Cortei o 4 com 4. Quanto é que dá essa brincadeira? Dá 4 raiz de 3, ok? Então, isso daí dá 4 raiz de 3. Tudo bem? Pronto. Agora, pessoal, eu vou achar a área do semicírculo. Ah, é seco, tu lembra? Semicírculo é a metade do círculo. Então, você vai fazer πr ao quadrado, dividir por 2. Então, vai ficar π vezes o raio, que é 2 ao quadrado. Isso tudo divididos por 2, né? 2 ao quadrado, faz a mesma coisa ali. Tem 2 embaixo, é 2 vezes 2, né? Pega essa maldade aí, sobre 2. Para não ficar fazendo conta toda. Cortei o 2 com 2. Aqui deu 2π. Coisa linda! Coisa linda, coisa linda. 2π. Agora, pessoal, a área que eu desejo, a área achurada, vai ser a área achurada. Ela é 4 raiz de 3 menos 2π. Ai, meu Deus, Renato, o que é que eu faço? Gente, aqui, ele deu que π vale 3, que a raiz de 3 vale 1,7. Então, eu vou substituir. Opa, de vermelho, não? De preto, não? De preto até o final. 4 vezes 1,7, menos 2 vezes o π, que é 3. Coisa linda, coisa linda. 4 vezes 1,7, pessoal. Isso daí dá 6,8. Trazer para cá, tá? Vai ficar 6,8 menos 6, que dá 0,8. Qual é o meu gabarito? Letra D, de detonando no Enem, com o método MPP. Aprendeu? Foi aí? Tranquilo? Ó, cá, então. Show de bola? Simbora lá, então. Ó, vamos fazer essa próxima questão aqui, que também... É sensacional, ó. Tem texto, pula. Considerando exposto no texto em um conjunto de sinais compostos por dois traços e três pontos, quantas mensagens podem ser representadas usando todos os elementos do conjunto? Por que eu estou sublindo a resposta já? Já estou te dando a resposta? Vamos lá. Vamos ler lá em cima. Desenvolvido, em 1835, pelo pintor e inventor Samuel Firenberg-Morsey Morsey. O código Morsey é um sistema binário de representação à distância de números, letras e sinais gráficos, utilizando-se de sons curtos e longos, além de pontos e traços para transmitir mensagens. Esse sistema é composto por todas as letras do alfabeto de todos os números. Os caracteres são representados por uma combinação específica de pontos e traços. Então, quando você vai fazer isso aí, galera, você sempre vai ter dois traços e três pontos, independente da ordem. Ou seja, eles vão ficar aqui, ó, esses caras vão ficar permutando. Permutando. E é uma permutação com repetição, onde três são pontos e dois são traços. Então, nós vamos ter o quê, galera? Olha que lindo! É uma permutação com repetição. Show? Pegou a visão aí? Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Como é que vai ficar essa brincadeira? O total. Total é igual a cinco. Sendo que eu tenho repetido. Traços, né? Vou botar aqui traços. Dá para fazer aqui essa continha. Vamos lá. Traços, você vai ter dois. E pontos, você vai ter três. Então, como é que eu faço permutação com repetição? Eu pego o total, coloco em cima, cinco fatorial. Não precisa daquela fórmula, não, tá? E o que repete, eu boto embaixo. Dois fatorial vezes três fatorial. E aí, eu vou resolver. Cinco fatorial, eu vou até o três. Cinco vezes quatro vezes três fatorial. Dois fatorial é dois vezes três fatorial, tá? Corto três fatorial com três fatorial. E corto quatro com dois, que dá dois. Cinco vezes dois, isso daí vai dar dez. Então, quantas mensagens eu consigo com isso? Dez mensagens. Marco o V da vitória. Letra B de bola. Maravilha. Show de bola? Simbora. Para a próxima. Vamos lá. Uma senhora acaba... Essa questão caiu no Enem PPL de 2018, cara. Uma senhora acaba de fazer uma ultrassonografia. Descobre que está grávida de quadra gêmeos. Meu Deus. Se eu sou o pai, eu fico louco, né? Tudo bem que criança é mó maneiro. Meu filho, pô, Heitorzinho está aí recém-nascido, fazia sete meses. Mas, pô, cara, quadra gêmeos quatro de uma vez, né? Pô, doideira, né? Mas vamos lá. Vamos lá. Qual é... Qual é a probabilidade de nascer dois meninos e duas meninas? Que é a probabilidade de nascer dois meninos e duas meninas? Galera, a probabilidade de nascer menina é meio. E de nascer menina é meio também. Então, vamos lá. Dois meninos e duas meninas. Menino vai ser meio vezes meio, né? Vamos supor que seja menino, menino, menina, menina. Meio vezes meio, vezes meio, vezes meio. Mas isso eu estou considerando que os dois primeiros foram meninos e os dois últimos foram meninos. Eles podem perguntar. Se eles podem perguntar, galera, eu tenho uma permutação com repetição ali dos elementos. Então, o que eu vou fazer? São quatro. Total de quatro. Quatro fatorial. Dois meninos é o mesmo sexo. Dois fatorial. Vezes duas meninas é o mesmo sexo. Dois fatorial. Acabou. Show? Tem uma fórmula para fazer essas questões, mas aqui no método MPP a gente sempre busca fugir um pouco da fórmula, né? Então fica quatro fatorial, dois fatorial. Show? Aí. Só fazer essa conta. Vamos lá. Não vou nem fazer a conta aqui. Vai ficar meio, vezes meio, vezes meio, vezes meio. Vezes. Quatro fatorial eu vou ter que abrir até o dois. Então vai ficar quatro, vezes três, vezes dois fatorial. Dois fatorial é dois. E fica dois fatorial, né? Cortei o dois fatorial com dois fatorial. Ficou show de bola. Agora, como é que vai ficar a brincadeira? Vou cortar aqui o quatro com dois. Quatro dividido por dois dá dois. Aí como é que fica a brincadeira? Em cima sobrou um monte de um. Dois vezes três que dá seis. Embaixo sobrou quem? Dois vezes dois. Quatro, oito. Dezesseis, né? Devemos simplificar de vez em quando ou de vez em sempre? Sempre. Dividir cima e embaixo por dois. Isso daí vai dar três oitavas, ok? Qual é o meu gabarito? Letra D de dado. Show? Esse é o meu gabarito. Letra D. Matei a questão. Beleza? Então simbora. Fazer a próxima. Ó, muito texto. Eu vou pular e vou direto pra pergunta. A sequência que indica a duração de tempo de uma mínima, de uma semínima, de uma colcheia, ó, de uma semicolcheia, de uma fusa e de uma semifusa. Aí, ó, tem que dar uma olhada lá, véi. Vamos pro texto. Na música, usam sinais gráficos, chamados figuras de duração, para indicar por quanto tempo se deve emitir determinado som. As figuras de duração usadas são semibreve, mínima e tal. As figuras não possuem valor tempo fixo. Elas são proporcionadas entre C. A duração de uma semibreve é equivalente a duas mínimas. A duração de uma mínima é equivalente a duas semínimas. Né? Então o que acontece, galera? Presta atenção numa coisa. Se você teve, aqui, vou fazer de trás pra frente, é a semínima, né? Semínima. Duas semínimas, a mínima são duas, né? Acho que é assim que fala. São duas. Então vai ser quatro. Ou seja, vai sempre dividir pela metade cada um. É sempre metade. Quem tá pra trás, sempre a metade. A semi, sempre a metade da frente. Tudo bem? Aí a duração de uma semínima equivale a duas cocheias. Correto? Ou seja, a metade. Duas cocheias é o dobro, né? Metade. E assim por diante. Ok? Então quatro, dois, duas, vai embora. Vai sempre dividir por meio quando você vem pra cá. Show? Beleza. Só toma cuidado porque ele começou aqui na semínima. Então, galera, na mínima. Na mínima, galera, ela é meio. Correto? Ó, como é semibreve, aqui já é meio. Correto? A semínima é a metade. Galera, a metade de meio é pegar meio e dividir por meio. Fica meio vezes meio que dá um quarto, tá? Então aqui é um quarto. Cuidado porque não começou aqui, ó. Não começou no semibreve. Começou na mínima. Tá? Um quarto. Aqui vai ser a metade. É só tu ir dividindo o de baixo por dois. Um oitavo. Aqui, um dezesseis. Coisa linda. Aqui, um trinta e dois. E aqui, um sessenta e quatro. Só tu ver. Show de bola? Muito maneiro, né? Então qual é o meu gabarito? Letra E. Marco V da Vitória. Questão maneiríssima. Show de bola? Maravilha? Então simbora. Fazer a próxima. Vamos lá? Ó, a atração gravitacional que existe entre a Terra e a Lua provoca, entre outros fenômenos, o chamado maré astronômica. Se caracteriza pelo periódico aumento e diminuição do nível do mar. Medido e tabulando essas variações, os estudiosos do assunto podem descrever matematicamente o comportamento do nível do mar em determinado local por meio de uma função. A fórmula a seguir corresponde às medições feitas na cidade de Boston no dia 10 de fevereiro. Tá aqui a fórmula Z. Simbora. Nessa função, HT em metros corresponde à altura do nível do mar e T ao tempo transcorrido desde a meia-noite em horas. Com base nessas informações, quantas horas se passaram desde o início da medição até que o nível do mar tenha atingido 2,2 metros pela primeira vez. Então ele quer até que o nível do mar tenha atingido 2,2 metros pela primeira vez. Primeira coisa, eu vou ter que pegar a fórmula. HT. Vou dar a fórmula aqui para a gente fazer. HT igual a 1,5 mais 1,4 vezes cosseno de π sobre 6 vezes T. Então o que a gente vai fazer? Pela primeira vez, galera, como eu estou trabalhando em uma trigonométrica, pela primeira vez é no primeiro quadrante. Porque aí vai ficar dando voltas. Estou trabalhando com a trigonométrica, vai ser do primeiro quadrante ali. Tudo bem? Então vamos lá. O que eu vou ter que fazer? Eu vou substituir aqui, onde tem o nível do mar, o HT, por 2,2. Então vai ficar 2,2 igual a 1,5 mais 1,4 vezes cosseno de π sobre 6 vezes T. Tudo bem? É isso. Tá? π sobre 6 vezes T. 1,5 está somando, vai para lá, diminuindo. 2,2 menos 1,5, isso é que eu vou direto, tá? Dá 0,7 igual ao quê, galera? Vamos lá? Igual a 1,4 vezes cosseno de π sobre 6 vezes T. Maravilha? Cosseno de π sobre 6 vezes T. Maravilha, né? Aí, 1,4 está multiplicando, vai para lá, dividindo. Aí fica como a brincadeira? Fica 0,7 sobre 1,4 igual a cosseno de π sobre 6 vezes T. Ok? 0,7 sobre 0,4, isso daí dá 1,5, né? Por quê? Você vai igualar aqui as casas, tá legal? Isso daí vai dar 1,5, né? Vai ficar 7 sobre 14, que quando você simplificar por 7, dividir aqui por 7, vai dar 1,5, ok? Então, a brincadeira fica assim, ó. 1,5 igual a cosseno de π sobre 6 vezes T. É isso. Tá? É isso. Agora, qual o ângulo cujo cosseno é 1,5? O ângulo é 60, tá? Então, esse ângulo aqui, esse troço aqui, esse monstro aqui, tá? Esse monstro aqui que você pode ver, que eu vou botar de vermelho, esse monstrão aqui, ó. π sobre 6 vezes T tem que ser igual a π sobre 3. Ainda mais que é do primeiro quadrante, né? Ele é do primeiro quadrante, é a primeira vez, né? Isso tem que ser igual a π sobre 3, tá legal? Ué, por que π sobre 3? Porque é 60, né? Passando para radiano, você pode armar a regra de 3. π radiano é 180, recordando. 60 é x. Cruza, dá π sobre 3. Aí, ó, π com π vai embora. Pode cortar, então fica T sobre 6 igual a 1 sobre 3, né? Aí, o que é que tu faz aqui? Tu pode multiplicar cruzado, então? Se está dividindo, vai multiplicar, né? Então, fica T igual a 6 sobre 3, que dá 2. Então, são quantas horas? 2 horas. Se você prefere aqui, olha aqui de vermelho o que você pode fazer. T sobre 6 igual a 1 terço. Multiplica cruzado, 3T igual a 6, T igual a 2. Está no mesmo, né? Mesma coisa, ok? Então, são 2 horas. Maravilha, né? Legal, questão interessante. Trigonometria, quando tem esses contextos assim, as questões ficam bem interessantes. Tá legal? Então, vamos lá. Vamos ver aqui agora. Opa, acabou. Estava muito bom, mas olha só. Temos um curso de matemática para o Enem. 2019 é o curso de matemática para passar no Enem. Então, aqui na descrição do vídeo tem o link. Clica aí e eu estou te esperando. Show de bola? Beleza? Para a gente estudar lá e detonar no Enem. Vamos detonar no Enem. Clica aí e vamos arrebentar juntos. Ok? Beleza? E a nossa mensagem, olha. Na vida de um vencedor, não existem problemas, mas sim desafios. Na vida de um vencedor, não existem problemas. Mas sim desafios. Galera, se você é um vencedor, tu não tem problemas. Você tem desafios. Por quê? O pensamento do vencedor é qual? Toda vez que tiver um problema, é um desafio que eu devo seguir. Pular, né? Um desafio que eu vou ganhar para poder seguir com uma vitória. Então, sempre esse pensamento, tá legal? Na vida de um vencedor, não existe problema, mas sim desafios. Deixa eu voltar aqui. Voltei. Pessoal, espero que tenham gostado desse aulão. Deixa aí no comentário o assunto para a próxima aula. Eu estou aguardando isso, tá bom? Então, não esquece. Deixa aí no comentário que eu quero saber o assunto mais votado. Nós vou fazer uma aula teórica. Show de bola? Valeu, então, pessoal. Estou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Um bom final de semana aí. E até a próxima. Valeu.